Victor Lione, baixista do Leo Santana, siga ele no Instagram, canal do Victor está na descrição do vídeo, e vamos para o vídeo. Victor Lione, baixista do Leo Santana, siga ele no Instagram, canal do YouTube, e vamos para o vídeo. 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 Grava, grava, ela sempre grava, grava Grava, 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 grava Grava, grava, grava